No Rio de Janeiro, que vai receber a reunião dos líderes do G20, há uma preocupação com a segurança, cresceu, obviamente, depois desse atentado em Brasília, mas o prefeito Eduardo Paes garantiu que o ataque na Praça dos Três Poderes não interfere no esquema planejado anteriormente. João Boeri, falando ao vivo, direto do Rio, bom dia pra você, João. Oi, Carla, muito bom dia a você, a todos os nossos ouvintes. Pois é, declaração dada, então, pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, principalmente na abertura ontem do Urban 20, que é um dos grupos, um dos 13 grupos de engajamento do G20 Social, uma iniciativa inédita da presidência rotativa brasileira no G20. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, classificou esse episódio em Brasília como um ato isolado, disse que não interfere, pelo menos no esquema de segurança aqui na capital fluminense, um esquema bem reforçado, inclusive com a aplicação da lei da garantia, da lei da ordem, pelo menos até o dia 21, 9 mil agentes participam da GLO. Aqui, por exemplo, Polícia Militar, são mais de 17 mil policiais, não só Polícia Militar, na verdade, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, no caso, os policiais penais, e não só também, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu declaração nesse sentido. Ontem, na abertura do Urban 20, o ministro das cidades, Jader Filho, classificou esse episódio em Brasília como um ato de terrorismo, disse que isso, inclusive, não é aceitável. Pois bem, ontem, pela manhã, a gente também teve um episódio de violência aqui na capital fluminense, relacionada e muito ao G20. O carro da comitiva do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República foi roubado na rua do Riachuelo, que é uma rua que não fica muito distante, por exemplo, daqui do Pier Mauá. Nesse momento, a gente está no armazém da Utopia, que fica na zona portuária, aqui do Rio de Janeiro, e essa rua do Riachuelo fica na zona central, aqui da capital fluminense. Então, esse carro foi roubado por criminosos e levado para dentro do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, onde foi recuperado pela Polícia Militar. Houve, inclusive, confronto com criminosos, duas pessoas acabaram presas. A gente conversou com o secretário de Estado de Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro, o pessoal, Victor Santos, classificou esse episódio como um fato isolado também. A gente tem a palavra dele. Mesmo antes da entrada do Ministério da Defesa, através da GLO, o planejamento foi muito rigoroso no que diz respeito à criticidade do evento. Ou seja, o nível de segurança já é o mais alto previsto internacionalmente. Isso não é critério só do Brasil, tá? Esse nível de segurança é um nível internacional. E aí, pessoal, nesse momento, aqui no Armazém da Utopia, começando o segundo dia do G20 social, nesse momento a gente tem ainda uma movimentação pequena, por exemplo, de representantes da sociedade civil. As agendas de hoje começam nove horas da manhã e a gente tem, nesse segundo dia de G20 social, pelo menos três plenárias importantes que vão discutir os três principais eixos que foram escolhidos pela presidência rotativa brasileira para esse ano de 2024, principalmente relacionado à redução das desigualdades, combate à fome. E aí, nesse sentido, a gente tem uma plenária às nove horas da manhã com o ministro Wellington Dias, que vai comandar essa plenária. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra plenária para falar de mudanças climáticas, transição energética. A gente vai ter mais ministros do governo Lula participando aqui do G20 social. Não só ministros, mas também o assessor especial do presidente Lula, Celso Amorim, vai se apresentar numa plenária que vai falar justamente sobre a reforma da governança global. Para fechar essa manhã do segundo dia do G20 social, nessa sexta-feira, a gente vai ter também um encontro do prefeito do Rio, Eduardo Paes. E aí, voltando ao Urban 20, que faz parte do G20 social, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se encontra com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Então, a gente tem uma manhã movimentada, pelo menos aqui no Armazém da Utopia, na zona portuária do Rio de Janeiro, nesse segundo dia do G20 social, pessoal. João, a gente acabou de ver, passando aí ao seu lado, um VLT, né? Aquele do outro lado. A gente viu aquele... Espera aí que eu não estou te ouvindo. Você desligou o microfone? Não? Perdemos o som. Ah, perdemos o som. Agora voltou. Voltou. Boa, João. Aqui, por exemplo, na zona portuária do Rio, Carla, a gente passa a VLT, a gente tem algumas estações. Ao fundo, para quem nos acompanha pela live, mais ao fundo, a gente tem, por exemplo, a parte do Museu do Amanhã. Então, é uma área muito movimentada aqui na zona portuária do Rio de Janeiro e VLT funcionando. Para representantes da sociedade civil, por exemplo, que se inscreveram no G20 social, o VLT é, sim, uma opção para chegar aqui na zona portuária. Legal. E também, ontem a gente falava, e, claro, que pegou esse apelido, entre aspas, do Janja Palusa, que são as apresentações musicais, né? Que ontem já teve show, hoje tem de novo. Conta para a gente como é que são essas apresentações, quem é que vai subir no palco, né? Ao longo dos próximos dias também. E como é que faz para chegar, eventualmente, eu não sei, quem está participando do evento, do G20, sei lá, e das discussões, obviamente que tem todas as informações. Mas quem está no Rio, sei lá, se programou para aproveitar o feriado no Rio de Janeiro, pode também assistir a esses shows? Pode, é de graça. De novo, a gente parou de ouvir o João Boeri. O microfone, acho que está... Quando mexe o microfone, daí some o som. É estranho. Então, vamos fazer assim, ó. Vou deixar essa pergunta no ar, tá, João? E a gente volta daqui a pouquinho. Vamos ver se retomou o contato. É, vou deixar essa pergunta no ar. Parei de ouvir. Agora acho que a gente consegue te ouvir de volta, João. Você está ouvindo a gente? Não. Não. Então tá, daqui a pouco a gente volta com essa resposta. Já...